Essa calunga aqui eu vou te dizer, é demais! Os corredores da parte de informática, você fica boba de ver. Olha só, os corredores são amplos, muito bem abastecidos com tudo, literalmente tudo que você precisa na área de informática. Jogos, hardware, software, papéis, etiquetas, enfim, tudo, atualizações. Windows 98 com preço bom. Vamos entrar nesse corredor? Vem cá! Vem cá porque tem uma promoção muito boa nos produtos da Microsoft que você pode comprar com chequinho ou com cartão, vou explicar para você. O Windows 98, a quanto você faz, Fernando? R$ 269,00. Olha aí, você pode comprar em três vezes, sem juros no cartão, ou um chequinho mais três. Ótimo, sem juros. Atualização do Windows 98? R$ 129,00. R$ 129,00. A mesma forma, nos produtos Microsoft, você pode comprar com essa facilidade de pagamento, está vendo? Eles facilitam a sua vida. Você que precisa para a sua casa, para o seu escritório, para a sua empresa, todo mundo. Mais um preço. Essa aqui é a enciclopédia, em carta, R$ 99,00, pode ser atualizada pela internet, inclusive. Você tem a parte panorâmica, é muito boa essa enciclopédia. Custa quanto? R$ 89,00. R$ 89,00. Mais um precinho. Bom, é um kit que eles separaram aqui para nós. É um Office 97, mais um Money 98, mais um Basic Mouse. Tudo isso por quanto? R$ 159,00. Em três vezes sem juros, ou um chequinho mais três. Calunga é assim, promoção em todas as lojas, de segunda a sexta, das 8h às 7h, sábado das 9h até às 3h, na rua Nielo Prats, número 200, em Guarulhos, na entrada 223, da Dutra. Tem mais 14 lojas, você liga de graça para saber onde tem uma espécie de você na Grande São Paulo. 0800-1955-66. Calunga, não dá para perder. Calunga, não dá para perder.